Cadê o Branquinho? Cadê o Branquinho? Vamos lá, Azul! Festa do Azul! Aí, como é que foi? Parabéns pro Azul, jogou bem, jogou bem. Parabéns pro treinador do Azul. Jogo legal, jogo bom pra caramba. Aí, fala aí, Cavani. Vem cá, Maninho. Vem cá, Maninho. Festa aqui. Vamos lá, Maninho. Aqui, Maninho. Vamos lá na festa. Grande! Branco, branco. É nóis aí! Falou, Pepinho. Grande Joãozinho, legal pra caramba. Grande jogo. Falou, Joãozinho. Isso é lindo, isso é louco. Aqui, aqui. Vamos lá, falou, Jadinho. Ganhamos no campo deles, com o juiz deles. O juiz jogava de camisa branca. Tocida, o juiz era totalmente... Tocida. Inclusive, eu vou dizer, analogicamente, o jogo foi o seguinte. Nós, primeiro tempo, atacamos pra lá. E depois? Primeiro tempo, pegamos pra lá, entendeu? É isso daí. Pelo jogo. Fala aí. Parabéns pro puta jogão. Fala, Bolachinha. Puta jogão. Perdeu agora. Eu falei pra ele, quer que o Borja joga pra mim? Ele falou, não, o Borja é mil. Tá bom. O Borja é mil. Falei, tá bom. Então deixa assim. A tua brincadeira, eu vou que o Aurelio perder. Parabéns pra vocês aí. O Tomazinho tirou de cabeça. Tirou de cabeça. É, isso daí é azul, é raça. O jogo foi bom. É isso. Como fala a Muricy Damalho? A bola pula. Tá bom. Um abraço. Parabéns pra vocês. Vem cá. Vai cair de madura ali? Vai cair de madura ali, pô? Fala, Jorginho. Grande, Jorginho. Manda um abraço pra nós aí, Jorginho. Um abraço, um abraço. Falou, Jorginho. Legal. É isso daí. Vamos encerrando essa matéria de campo. O azul ganha de 4x3. Mais uma vitória. Um céuinho tá ali sem palavras. Fala, Lelê. Com a boca cheia. Agora eu vou ficar esperando se engolir. Então tá bom. Depois nós vamos falar. Quem não faz? Toma! Isso daí, Lelê. Um abraço pra todos. Vamos voltar daqui a pouco. Até mais. Grande, Tomazinho. E aí, Guilherme. Como é que foi essa vitória, Tomazinho? Foi bom, foi bom. Um dos jogos mais equilibrados. Importante, né? Vitória importante. Muito legal. Foi bom. Isso daí, Tomazinho. Falou, Lelê. Beijão pra vocês. Até mais. É isso daí.